vamos lá mais uma corrida vamos no drag, vamos no drag se vai dar conta do meu caramba, velho ai, tudo no carro caraca, esse caralho não dá isso aí, cara não, esse caralho não dá, esse caralho não dá outro não dá isso aí eu quero, não gosto... não, não quero, não sei cara Esse aqui não vale o meu olhar. Não vai rapar. E o que alguém pode falar? Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho um bom dia. E eu tenho que falar. Eu tenho que falar. entra o E-cargô então nossa ele sabotou ele sabotou é cargo, é cargo não sai perder esse filho da mãe né a cagar é o controle sai daqui a cargo ai eu hein cara sai daqui a cargo me lanza senhor caraca ai explica ele que eu tenho explica não queria outra eu to com o de caralho ava olha o que eles fazem é tudo seu parceiro velho hein é tudo seu parceiro velho hein é tudo seu parceiro velho hein sai daqui hein sai daqui hein tá tudo no seu lugar em vocês tá tudo no seu lugar em vocês há tudo no seu lugar em vocês terem descalada em vocês tem um tipo de caralho tem um tipo de caralho hein Contra a mão, estou pronto para a extensa 5. Valeu em 20 reais. Contra a mão, estou pronto para a extensa 5. Valeu em 20 reais. Ai, culpa, culpa, a própria velha. Não, cara. Contra o velho, né? Não contra ele agora. Não contra ele agora. Não contra ele agora. Ai ai, skyline pattern Ai ai, skyline pattern Ai ai, skyline pattern Ai ai, skyline pattern Eu escuto muito absurdo na minha cara, eu escuto muito absurdo Eu escuto muito absurdo, eu escuto muito absurdo Eu escuto muito absurdo Eu escuto muito nesse circuito, cara Nesse tipo de circuito aqui, cara Parece que eu nunca entro nele Eu escuto muito absurdo Eu escuto muito absurdo Eu escuto muito absurdo Amém. 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 Tutu bem, Leandro? Ai, Trotti, do prendeiro. Cunta Tutu bem. O que eu não esqueço que eu estou atrasado, eu não sei. Caraca, só tem razão nesse jogo. Sai daqui, puta! Isso que o pai fica se abordando todo mundo, cara. Corre, cara! Agora com outro hop, né? Cara, tudo super! Tudo super! Hum! Nossa, velho! Trái, um! Tên 2, 18. Tại... O que eu não entendo para você? Não entendo trời! Tên 21h11, Latino, Tên 21h12, Tinh 21h12, Ah, off-little, cap-carras. Ah, cú-cú. Lítra. Lítra, cústá. da sua nutra da sua nutra ela é um rock nela ganho de rock nela Quando o Thorne é, com o seu de novo o Thorne é, eu vou ter ele, aí... O cara é que tem um top, aí ele passa a ter... O cara é que tem um top, aí ele passa a ter... Caraca, foda-se! Tá maluco, rapaz! Mano do céu, cara! Eu fico forte, mano! Eu não pego pra você! Mas não tá muito velhosa, cara! Tá aqui! Não pode tá aqui! Caramba! Mano do céu, mano! Ganhando forte, mano! E aí, vamos lá! Agora quanto o Prober? Ah não, cara! O Prober é muito chato! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Matou! Não vem lá! Ai! Mano, é que acolhente com fé здесь aí! Eu não ent Sylvia! Não, eu não preciso ficar lá em mim, cara, mas o que eu fiz, você senta muito perdendo, assentando ou perdendo, ai, a travada não ferrou de novo, mas isso não precisa nada para mim, que eu ganho como lidar com essa travada, hein? Eu quero que não precisa ficar lá em cima, mas eu tenho que ser tudo, eu vou dar um último minuto para passar até 4 horas. Agora eu vou ter certeza que você não acaba com tudo isso. Boa noite. Boa noite. Oi vovô, o cara tá travada mano, para de travais vovô Nossa canhô, isso não parece pra lá, ele tá me entregando tudo cara Tchau 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 Swev durante agora..... Caramba Wolverine, pare de travais vovô O que é trapaceiro, Gogo? Fica travando toda hora, que tudo, né? Não! Não! Não estou ultrapassando o que? Não! Que droga! Caralho que eu consegui ultrapassar com outro, com outro outro, que eu já tenho. Não é o que? Caralho isso que se contou com o meu outro, que eu não tenho isso, hein? E eu não me inscrevi, eu não entro só de 5 anos. Eu não entro contra o Danilo, estou pronto para quem fez só de 5 anos. Tem coisa que fazer com uma volta! E eu estou com uma volta! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí